Música Tô a vez de dominar, de imperar como rainha de encantos sem par Iaia boneca, a brasileirinha emoção, dona do meu coração Ai ai, como é bonita, ai ai, como é corosa, ai ai Iaia boneca é um botão de rosa Iaia me dá o mais molinha dos beijos teus pelo amor de Deus Iaia me dá o mais molinha dos beijos teus pelo amor de Deus Música Depois da jardineira que chorando sumiu Nos dias do outro carnaval Depois da tirolesa que cantando fugiu Deixando todo mundo mal Chegou a vez de dominar, de imperar como rainha de encantos sem par Iaia boneca, a brasileirinha emoção, dona do meu coração Ai ai, como é bonita, ai ai, como é formosa, ai ai Iaia boneca é um botão de rosa Iaia me dá o mais molinha dos beijos teus pelo amor de Deus Iaia me dá o mais molinha dos beijos teus pelo amor de Deus Iaia boneca é um botão de rosa Iaia boneca é um botão de rosa